Essa aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta, não tem como, hein? Tá ruim de caralho, mano, J7, hein? Caralho! Ai, droga! Ai, droguinha! Esse aqui de Juvane vai comer tua xerequinha! No baile da sete eu procuro na vida O DJ tá soltando essa batida Segura o grave desse paledão Desse paledão, desse paledão Ela rebolando e já tá na minha mão Tô de copão, tô de copão, tô de copão, tô de copão Ela tá rebolando na frente do paredão Tô de copão, tô de copão, tô de copão, tô de copão E a carreta de ouro ela jogando o rabetão E ela tá dançando no hit do meu som Ela tá achando que ganhou meu coração Eu tô honrado, eu tô tranquilo, eu tô vivão Eu vou pro baile e me mostrar do meu mozão No bailão, no bailão, no bailão Encontre meu mozão, tá na minha mão, meu copão No bailão, no bailão, no bailão, no bailão E se não me sai não, eu sou fiel ao meu copão Tô de copão, tô de copão, tô de copão, tô de copão Ela tá rebolando na frente do paredão Tô de copão, tô de copão, tô de copão, tô de copão Na carreta de olho ela jogando o raveitão Tô de copão, tô de copão, tô de copão, tô de copão Na carreta de olho ela jogando o raveitão Essa é mais uma exclusividade DJ Sat, tá? Não adianta, não tem como, hein? Tá ruim de caralho, matei Sat, hein? Caralho! Vai droga! Vai jogar ai fi, aqui tem que jupar de uma gomita xerequinha Caralho! Vai tomar gomita xerequinha Caralho! Vai tomar gomita xerequinha Vai tomar gomita xerequinha Vai tomar gomita xerequinha Caralho! Vai tomar gomita xerequinha Vai tomar gomita xerequinha Carros e motos, drogas e armas Sei que ela gosta dessa levada Mina safada, é muito danada Vai jogar na raba, por cria de quebrada Carros e motos, drogas e armas Sei que ela gosta dessa levada Mina safada, é muito danada Vai jogar na raba, por cria de quebrada Sabe que me instiga, coloca a minha camisa Só vejo um pouco da calcinha dela de florzinha Não basta ser linda, tem que curtir esse clima Ainda chama a amiguinha que hoje é adrenalina Tá suave, já liguei pra reservar o melhor quarto Na hidromassagem, liga e fica bem à vontade Não importa quanto, de verdade, na tranquilidade Tudo no seu tempo que a gente tá aqui só De passagem, olhando pra mim com aquela cara de vontade Nunca desacreditei que era de verdade Abraça em perna pra mim, bebê que é uma miragem A gente vai resolvendo os problemas na mix Carros e motos, drogas e armas Sei que ela gosta dessa levada Mina safada, é muito danada Vai jogar na raba, por cria de quebrada Carros e motos, drogas e armas Sei que ela gosta dessa levada Mina safada, é muito danada Vai jogar na raba, por cria de quebrada Sabe que me instiga, coloca a minha camisa Só vejo um pouco da calcinha dela de florzinha Não gosta sem vida, tem que mentir esse clima Ainda chama amiguinha que hoje é adrenalina Tá suave, já liguei pra reservar o melhor quarto Na hidromassagem, liga e fica bem à vontade Não importa quanto, de verdade na tranquilidade Tudo no seu tempo que a gente tá aqui só De passagem, olhando pra mim com aquela cara de vontade Nunca desacreditei que era de verdade Abraça em perna pra mim, bebê que é uma miragem A gente vai resolvendo os problemas na mixagem Abraçando o blush Abraçando o boxeira 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 8.7 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 O que é? Esse é o sexto ano? Acá, acá. Oi, amigo, o que é? Esse é o sexto campeonato já? Esse é o sexto campeonato que vai ganhar? Que grande! Um saludo para Motor Racing de Tucumã. Até logo, gente da Motor Racing de Tucumã, papá. O que é? Taquete de Brasil. Tem uma tartaruga. Tem uma tartaruga. Tem uma tartaruga. Tem uma tartaruga. Tá ligado que o trem não tem nem macharré. O cabelo disfarçado, fumando um balão. Essas novinha tão jogando só pra facção. O meu olho vermelho disfarçando meu ódio. Desde 12 anos de idade, focado no pódio. De olha na minha favela de XRE. Tá ligado que o trem não tem nem macharré. O cabelo disfarçado, fumando um balão. Essas novinha tão jogando só pra facção. O meu olho vermelho disfarçando meu ódio. Desde 12 anos de idade, focado no pódio. De olha na minha favela de XRE. Tá ligado que o trem não tem nem macharré. O cabelo disfarçado, fumando um balão. Passei de moto, ela me viu. Novinha danada, fez com o seu. Jogou pra tropa do Mano Will. Esse é o Mano Will. Esse é o Mano Will. O AR malvadão vai te tacar com copo na mão. O AR vai me pegar com copo na mão. O AR vai me pegar com copo na mão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão. O AR malvadão vai te tacar com copo na mão. Essa é a minha condição. Não tem safada, eu gosto do patrão. Na rabadeira é só tapão. É sem deixar cair o copão. Ela gosta do patrão. Sabe que tem uma condição. Na rabadeira é só tapão. Sem deixar cair o copão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão. Olha. Com copo na mão. O AR vai me pegar com copo na mão. O AR vai me pegar com copo na mão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão. Vai ser um malvadão.